Oi turma do Race, como é que vocês estão? Suave? Ó, Augusto vai liberar a pista Vamos no encontro de caminhonete aqui, ó A paba botagem é menos, loucura, massa pra caramba E aí, ó Augusto vai liberar a pista Agora eu vi que vai representar isso Olha ele coçando a... Olha ele coçando a cabeça Verdade, quase não tem ninguém olhando pra você, tá? Tá de boa Ainda bem, Augusto, eu ia ir no seu lugar, hein, meu amigo? Pode ir Eu vou, eu vou Pode ir, pode sujar todo mundo? Chega o pau Cara, agora não, daqui a pouco, tá? Brigadão Augusto Nunca vai levar uns eco pra filmar pra você a sua tocada? Segura só um pouquinho aí Segura só um pouquinho É louco, já fez fila ali pra entrar? Olha, gurizada Aí no cão, tudo que dá, executando MIP, chip, MIP, chip, mapa, mistão quente, roda gringa Você é louco, guri? Olha aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?